depois de 20 anos quando tropas do mundo inteiro conseguiram derrubar o Talibã no Afeganistão e depois da decisão desastrada do presidente norte-americano Joe Biden em retirar as tropas e o Talibã voltar ao poder e voltar com suas práticas atrozes, como decapitações, como apedrejamento público, etc. Depois de diversos afegãos aparecerem tentando fugir desesperadamente do país pendurados em aviões, depois de termos a China reconhecendo o governo Talibã e termos aí no mundo mais um foco terrorista, mais um país que dificilmente terá liberdade tão cedo, o que chamou a atenção da repórter da CNN Carla Vilhena foi isso aqui. O futuro se parece com o que para você neste momento? Não consigo nem prever os próximos segundos agora, não consigo prever os próximos minutos. Por isso que não sei o que vai acontecer amanhã ou depois. Outra coisa que me chamou a atenção ali dela também foi a falta de máscara. Você viu que só dois, um até com o nariz de fora usavam máscara, sendo que o Afeganistão é um dos países menos vacinados do mundo, claro, devido a todo esse conflito. E é por isso que a grande mídia continua e continuará perdendo credibilidade dia a dia.